DJ Tio Z, solta, solta, putaria, porra E, 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 tá barulhando a WL7, filha DJ Rick 013 Eu tô na onda da balinha Eu tô na onda da balinha E essa onda aqui tá vivo É tá caralho É tá caralho Eu tô na onda da balinha 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 Muito bom de barulha, doce pão, droga Na firma do pódio 10, rala muita putaria Vietão, tchapa, tchapa, machuca, tchapa, gira Vietão, pateca, machuca, gira Vietão, pateca, machuca, gira Vietão, pateca, machuca, gira Vietão, pateca, machuca, gira Joga xereca pra bandidão, joga xereca pra machina Vou lá fazendo três, apontado para a fa Vietão, pateca, machuca, gira Vietão, pateca, machuca, gira Vietão, pateca, machuca, gira Tchau, tchau.